Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Hora do Iniciante. Hoje eu resolvi falar sobre as principais diferenças dos três principais tipos de mercado, a vista, futuro e termo. Mas antes de começar, já deixe o seu joinha, aproveita para se inscrever no canal se você é novo e não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Mercado à vista. Melhor forma de entender o mercado à vista é como se fosse uma feira de produtos onde você pode negociar livremente todos eles, entre as partes. O preço é determinado pelo consenso entre compradores e vendedores e durante essa entre aspas feira você pode adquirir os produtos ou passá-los para frente conforme queira. Por ser o mercado onde você leva os produtos para casa, obviamente é necessário todo o financeiro em cima do produto. Se o produto custa 10, você vai precisar de 10 para poder adquirir. No mercado a termo e no mercado futuro é como se fosse um mercado de encomendas. Então você vai selecionar um determinado produto, porém com compromisso de adquiri-lo ou de passá-lo para frente em data futura. Mercado a termo. É um mercado não padronizado e você pode montar aí com qualquer tipo de produto, com qualquer tipo de ativo financeiro, como a comode, como queira. Então ele é acertado entre duas partes. Esse acerto pode ser feito através de Bolsa de Valores ou até fora da Bolsa de Valores. Por ser um mercado de certa forma direto entre as duas partes, existe um risco maior de inadimplência e de problemas, já que não tem uma contraparte central. E a finalização do compromisso, ele se dará apenas na data do vencimento. Liquidez é muito baixa justamente por não ser um produto padronizado. Então caso você queira sair do compromisso antes do prazo, você vai ter mais dificuldade de encontrar alguém que queira assumi-lo para você. Então é um mercado aí que tem, de certa forma, um risco um pouco maior. Mas uma vantagem é que ele não requer o desembolso imediato. O desembolso ele vai se dar no final da operação. O mercado futuro, ele também tem uma data futura para a coisa ser finalizada. Porém, diferentemente do mercado a termo, todos os produtos que negociam no mercado futuro são produtos padronizados. Então existe um tamanho de contrato, esse contrato segue aí algumas especificações e tem que estar tudo lá dentro. Então por seguir um padrão, ele fica mais fácil de ser repassado para outra parte, caso você queira desistir, caso você queira sair fora dele antes do término, antes da vigência. Além disso também, ele tem uma outra característica diferente do mercado a termo, que é o ajuste diário. Isso ajuda demais risco de problemas. Por quê? Todos os dias os acertos financeiros, eles vão sendo realizados. De modo que, com isso, você mitiga demais o risco de problemas, o risco de contraparte. No mercado futuro, normalmente, você vai precisar depositar lá na B3 um valor de margem de garantia. Uma parte apenas do valor do produto. Uma outra característica do mercado futuro é que ele permite a alavancagem. O que é isso? Digamos que o produto custe 10 e a B3, ela me peça 3 de margem de garantia. Digamos que eu tenha os 10. Consequentemente, eu posso montar uma posição superior ao financeiro que eu possuo. Então, como ele trabalha com margem de garantia, isso permite aí essa alavancagem. O que acaba atraindo também especuladores para negociar os produtos. Uma outra grande vantagem no quesito risco é que, diferentemente do mercado a termo, no mercado futuro a B3 está lá no meio atuando como contraparte. Então, você está fazendo tudo diretamente com ela. Ela é que vai fazer todo o acerto financeiro com cada um dos lados. Então, isso ajuda demais e melhora bastante os riscos. No mercado a termo, você sempre terá o produto no final do prazo, no final da negociação, no final do compromisso assumido. Já no mercado futuro, na grande maioria das vezes, você não terá o produto físico. Por quê? Porque ele vai ser encerrado apenas financeiramente pela diferença de preços. Existe até a possibilidade de você também ter o produto físico, como no mercado a termo, mas o mais comum, eu diria até em 99% das vezes, é você ter a liquidação apenas em financeiro. E como é que a gente faz o encerramento desse compromisso? Através de uma ordem inversa. Se entrou na compra, você joga uma ordem de venda. Se entrou na venda, você joga uma ordem de compra. Agora, recapitulando, mercado à vista, preciso de todo o financeiro. Mercado futuro e mercado a termo. Mercado futuro, eu preciso de uma parte do financeiro, que é a margem de garantia. Mercado a termo, eu preciso de garantias para abrir aquele compromisso. Porém, no mercado a termo, eu tenho desembolso apenas no final do compromisso. No mercado futuro, eu tenho desembolsos diários até o momento que eu feche aquela operação. Importante dizer para vocês também, eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas. Sempre quando você preenche uma boleta de compra ou de venda, mercado à vista, mercado futuro, você consegue fazer isso através da B3. O valor que aparece ali na boleta é o valor do produto, tá? Só para que vocês tenham isso em mente. Porém, quando for futuro, aquele valor é uma referência. O que você precisa ter é o valor da margem de garantia. Mercado à vista, você precisa do valor todo do produto. E mercado a termo, você vai fechar o compromisso, porém, o desembolso vai ser feito apenas lá na data final. Nem preciso dizer que tanto no mercado quanto no outro, existe a incidência de juros pela passagem do tempo, tá? Então, o preço vai estar sempre um pouco diferente em relação ao preço do mercado à vista. Só que você não precisa do dinheiro todo. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho diferente dos demais. Estou deixando também aqui no link da descrição os dois vídeos que a gente gravou um tempo atrás sobre o mercado a ter e o mercado futuro. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu.